Música Aqui os pescadores preparando a isca Estão a procura aqui dos golos Cadê as iscas desse lugar, minha gente? Aqui ó, está cheio já, deixa eu passar aí Tiago Deixa eu passar aqui Tiago Deixa eu sair naquela ficha de passar aqui Olha aí, esse gol grosso Tiago está cheio só do grosso, Tiago é bom de gol Ah, aqui tem mais Aqui pela metade é a outra parte saída Só achou o que é Tiago? Vocês vão lá na frente que eu estou filmando Mas aqui também é, eu peguei aqui também Eu perdi uma grandona aí Quero em gol, Tiago? Quero em gol, Tiago? Fabinho Por que era para ter trazido coisa cá Poxa, aqui tem um monte, meu Acho que pegou lá na beira do... Tem que ficar perto do senhor, meu, para filmar Eu vou ter que sentar por causa da folia Vou ter que tirar ali também Eu vou botar lá em cima Essa é a linha que eu tirei da outra via Você assiste agora aí? Tá indo Aqui é a preparação, vamos botar aqui a minhoca aqui ó, um azol, tem azol de traíra, vai pegar a traíra, coloca no balde aqui ó, tem que usar uma acrastada, uma acrastada que é para a traíra não comer a linha, cortar a linha, bota um palmo de cabo de aço, se inscrevam no meu canal Carlos Bernardo, lá eu tenho vários vídeos para vocês, pescaria artesanal, com vara de bambu, aqui ó, vou fazer essa pescaria para vocês, vamos lá, Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase, ele está beliscando, quase que vinha. Vou dar uma puxada agora, tentar de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, joga ainda mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ela não for embora, ela está por aqui ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.